Se o Marcinho, meu assessor, tá aí online, se eu tiver, dá um ok aí, Marcinho. E você precisa ligar pra pastora ou pra alguém aqui em casa pra me avisar das votações, tá bom? Espero que ele tenha visto aí. Pois bem, pastor Paulo, vamos lá. E aí, tá tudo bem? Tudo bem não tá, né, rapaz? Nessa quarentena, gente isolada em casa... Eu já fiz até amizade com a minha sogra, rapaz, tá? Tem alguma coisa rara, né? Eu amo a sogra da minha mulher. A sogra da sua mulher. Eu amo demais. Tá vendo? Já começou os conselhos dos pregadores aí. Falar em pregadores, aquela nossa ida à Brasília, aquela vez, fiquei lá contigo. Fazia tempo que não tinha tempo de conversar, um bom tempo, né? Marcamos a saudade de fatos históricos da nossa caminhada ministerial. E até nos emocionamos, né? Foi legal relembrar tanta coisa vivida. Porque hoje, claro, você tem tanta responsabilidade como homem público, mas, assim, dentro do seu coração, você me falou aquele dia que aqui dentro não existe. Alguém até fala assim, pastor, eu continuo ainda viajando, pregando e tal. E aí você me disse, rapaz, o que eu tenho aqui dentro, essa chama, essa coisa que arde aqui dentro, que é desde o início, não tem como sair do altar, né? Não tem como deixar de falar de Jesus. Eu estava pregando na Igreja do Evangelho Quadrangular, alguns meses atrás, lá, com o nosso querido apóstolo Jerônimo, pastor Jerônimo. Pelo amor de Deus. E eu tinha acabado de chegar de uma viagem do exterior. E o pastor Jerônimo estava nos Estados Unidos, né? Na sexta-feira, ele falou com o filho dele, o Germano, disse, Germano, eu vou voltar para o Brasil, que o pastor Marco Feliciano está em viagem para o exterior com o presidente, e deve ter chegado arrebentado e não vai conseguir ir para o culto, né? E, para surpresa dele, no domingo eu estava lá. Aí ele me perguntou, por que você está aqui? Você podia estar descansando, né? Eu falei para ele, chefe, o altar me levou para a política e me sustenta até hoje. O altar em primeiro lugar. Eu estou no altar, eu vivo do altar, eu vivo para o altar. Eu estou político, mas eu sou pastor. Se algum dia eu deixar o altar, eu perco tudo. Então, a nossa paixão é o culto, né? Tanto é verdade que lá no seu gabinete em Brasília, eu estive lá algumas vezes, né? E é duas coisas lá que, além de tudo que tem lá, claro, a questão da sua vida, de conquistas e tal, mas tem duas coisas que lá no seu gabinete que emocionam. Toda vez que eu entro lá, meu coração dispara. Que é a toalhinha que nós ganhamos dos 25 anos dos Gideões. Você fez um quadro dela. E a foto do nosso querido pastor saudoso, pastor Cisina. Ali mostra, assim, que você é a essência da sua vida, que você reconhece o que Deus fez, né? Através de tudo que aconteceu em nossa história, é claro. Mas naquele altar, né? Em Camboriú, muita coisa da nossa vida, até hoje, né? Significa muito, né? A minha vida é uma antes de Camboriú e outra depois de Camboriú, né? E eu queria até hoje aqui, se você permitir, Paulo, contar um testemunho que poucas pessoas conhecem. Eu fui itinerante por um ano apenas, né? E com um ano da itinerância, Jesus me levou para o púlpito dos Gideões. E foi uma coisa muito linda, né? E as pessoas sempre perguntam, como é que foi esse contato? Só para ver um parênteses, eu ia falar isso hoje. Para você te concluir. Para você continuar o raciocínio. Eu te conheci em Curitiba. Você estava fazendo um trabalho para os ienses. Antes de você ir para aquela pregada, na tenda, naquela quinta-feira, quando os ienses tinham vendido a rádio, eu falo assim, eu te conheci um culto à tarde. Você estava no suspensório. Eu falei, cara, é louco esse cara. E eu fiquei assim, que ministério diferente. Porque era uma coisa que ninguém tinha visto, aquela forma de você pregar. A gente só tinha aquela escola antiga. Cinco pontos disso, cinco razões daquilo. Não é aquela escola nossa teológica de... E você entra nos levando para dentro da história. Depois de uns quatro, cinco meses, você foi para Camboriú. Pela primeira vez nessa história. Continua que você vai lembrar disso. Então, a grande história começa aqui. Eu estava pregando num evento, numa cidadezinha chamada Mauá da Serra. O nosso amigo lá da Madeireira. Exato. Esqueci o nome deles agora. O João Jefer. É, o Jefer. O João Jefer. Então, quem era o pastor lá era o pastor Joel. E hoje é o filho dele, o Joel Júnior. O pastor Joel, aquele cabelão bonitão. Isso. E eu, inclusive, tinha um evento marcado lá. Mas, por causa dessa quarentena, eu não pude atender. Mas, depois da quarentena, eu dei voltar em Mauá da Serra. Então, veja só. Mauá da Serra, pastor Joel, quando eu preguei lá, a cidade tinha 3 mil habitantes. E, quando eu desci naquela cidadezinha, na rodoviária, porque eu fui, se eu não me falo a memória, eu fui até Londrina. É, de Londrina, perto do outro ônibuszinho, bem difícil de chegar lá. De Londrina, eu peguei um ônibus. Rapaz, quando eu entrei naquela cidade, ela só tinha uma rua asfaltada, que era a rua da igreja. Eu falei, meu Deus, eu não tenho vocação, não tenho chamada ministerial. Porque a gente via os VHS, né, dos grandes pregadores, multidões, iam numa cidade de 3 mil habitantes. Pra minha surpresa, naquela noite, quando eu fui pra igreja, a igreja tinha 1.500 membros. A metade da cidade congregava naquela igreja. Verdade. Então, quando eu via aquela igreja daquele tamanho, né, eu me empolguei. Eu tô, comecei saudando a igreja, quando eu dei a paz, o senhor entrou pela porta da frente da igreja, um senhor alto, cabelo penteado pra trás, uma brigantina, um bigodão, forte de rei. E com ele, uma assessoria, né. Aí alguém botou um bilhetinho na minha frente. Pastor, irmão Mateus Yense. Mateus Yense. Poxa, eu tremi nas pazes, né, porque Mateus Yense, pra mim, era uma lenda. Eu escutava ele naqueles rádios desse tamanho, dá nem pra mostrar aqui. Movida a válvula, pra pegar a rádio, as Novas de Paz e a rádio Marumbi. Marumbi. É, Florianópolis e Curitiba, né. Isso. Aí, eu me lembro que eu tava pregando, eu vi o pessoal se movimentando por ali, mas eu não dei atenção. No final do culto, o Mateus me chamou, o irmão Mateus me chamou e disse, eu tô espantado aqui. Eu falei, por quê? Ele tinha um celular daqueles de bloco, né, que dá problema na coluna. Nossa, o meu celular não parou de tocar enquanto você pregava. As pessoas ligando pra rádio. O que que ele fez? Ele fez um link do culto ao vivo e soltou na rádio Marumbi. Nossa. Então, eu não tava pregando só pra... 1.500. Tava pregando pro estado do Paraná inteiro. E ele disse que o que ele recebeu de mensagem, as pessoas dizendo assim, onde você conseguiu essa mensagem do pastor Mauro Ferreira? E eu falei, não, irmão Mateus, eu sou Marco Feliciano. Eu disse assim, não, você não tá entendendo. Mauro Ferreira foi um dos grandes pregadores do passado. Pregado do estado sobre o juízo final. Da época do pastor Gesiel Gomes. Levantava paralítico. Contemporâneo do Takayama, né? Levantava paralítico. Exato. E ele morreu em um acidente de carro. Morreu... No Paraná. Quando ele morreu, morreu com ele naquela dupla, o Toniel e o Zé. O Toniel e o Zé. Isso, os filhos dos irmãos do Zé de Paula, né? Então, o Mateus falou assim, as pessoas confundiram a sua voz e a sua voz do Mauro Ferreira e elas estão espantadas. E eu queria te fazer uma proposta. Eu falei, que proposta, meu Mateus? Nós vamos ter, nesse ano, um ano político. E eu estou lançando meus dois filhos. Uma deputada estadual, outra federal. Era o João e o Vanderlei. O Vanderlei foi estadual. Então, aí ele estava lançando o João a federal e o Vanderlei a estadual. Que era o que mais novo, né? Aí ele falou pra mim assim, meu Marcos. Então, eu queria muito o senhor aqui na nossa campanha. Quando ele falou em política, eu lhe sei. Assembleia no roxo, no meio do mato. Eu disse, não, calma, eu me meto em política. Mas eu tinha juízo. Eu não fui maior educado. Eu disse, o senhor me deixa orar primeiro? Ele disse, é claro que eu deixo, né? E saindo ali, isso foi, se não me falo, memória, no mês de janeiro. Em fevereiro, eu estava, eu estava, eu moro aqui perto de Uberlândia, Minas Gerais. E estava tendo um congresso de missões em Uberlândia. Acho que o Álvaro. Álvaro Alincha. Álvaro Alincha. Era uma... Missão dos Gideões. Isso. E quem era pregador? Gregório Chassuque. Sim. Que foi um dos primeiros pregadores dos Gideões. E eu fui ouvir o irmão Gregório. Cheguei lá, me apresentei a ele e tal. E ele, de manhã no culto, ele disse, olha, irmãos, eu estou muito feliz que está aqui um jovem pregador, promissor. E eu queria que ele desse pelo menos uma saudação para a igreja. E ele me deu o microfone e em dois minutos eu fiz aquele auê pentecostal. Quando eu terminei, levantou uma irmãzinha lá e foi no púlpito e disse assim, meu servo, dentro de um tempo e metade de um tempo, eu vou abrir uma porta. E quando você passar por essa porta, eu te darei o mundo para que você possa pregar. Glória. Puxa, eu ouvi aquilo, Paulo. Fiquei tentando encontrar a solução, a explicação. A lógica, né? A interpretação. Fui para a Bíblia e vi que em alguns textos bíblicos, um tempo se igualava a um ano. E meio tempo, meio ano, dentro de um ano e meio. Isso foi em fevereiro daquele ano. Veja só, irmão, o Matheus me queria para o ano da frente. Ele me queria para o ano da frente, que era um ano político. O que eu cheguei em casa? Quando eu entendi essa interpretação, eu fui olhar o calendário. Um ano daria fevereiro do ano seguinte. Mais meio ano daria o início das eleições daquele ano. Nossa. E eu falei, então, é confirmação. Liguei, peguei o telefone, liguei para o irmão Matheus. Irmão Matheus, eu aceito sim para o ano que vem, você pode deixar que eu vou atender a agenda com o senhor. Ele falou assim, menino, você vai ter que ficar aqui 30 dias. Eu falei, não, eu vou, eu fico 30 dias. Quando essa época de crescer. Eu não vou te dar nenhum centavo de oferta. Aí começou a apertar. Eu falei, e eu vou viver do quê? Ele falou assim, você traz suas fitinhas cassete. E aqui eu tenho uma gravadora e eu te dou CDs. Eu vou te dar 100 CDs por semana. O que você vender é seu. Paulo, quanto CD eu vendi da Mara Lima? Nas irmãs Falavinha. Irmãs Falavinha. CD do Júnior, daqueles meninos, a dupla. É, os canarinhos. Os canarinhos, né? E todos aqueles cantores que eram da gravadora Estrela da Manhã. Tito e Tony Tito. Tony Tito. Aí o que aconteceu? Eu fiquei um mês pregando, de manhã, de tarde, de noite. O Matheus alugou uma van. Na época era Sprinter, tinha chegado no Brasil. Era uma Sprinter vermelha. Eu morei dentro dessa Sprinter praticamente 30 dias. Eu, o Júnior, o cantor. Aquela dupla, uma dupla do estado do Paraná muito conhecida. Os cantores da Bíblia. Como é que era? O Davi. É o Davi e o... Dari, Davi e o Dari. Não, era Davi ou Jesus. Já, já vem o nome. Já, já vem o nome. E alguns cantores mais que eu conversei. Uma dupla que era de Uberlândia. Era o Samuel Moisés. Sim. Samuel Moisés. Então, eu fiquei com essa turma toda. No final dessa campanha toda, o irmão Matheus olhou pra mim e disse assim. Eu vi que você é um homem de Deus. Você ora e prega. Me diz o seu sonho. Eu falei, o meu sonho é pregar nos gilhões. Ele olhou pra mim e disse assim. Eu sou sócio do Pastor Cisino, lá na Rádio Marumbi. Eu não vou te prometer. Mas eu prometo a você que eu vou levar o seu nome. E passou aquele ano, aquela eleição. Os dois filhos perderam a eleição. Os dois. Tiveram mais votos que na eleição anterior e perderam. Deus não queria eles na política, né? Certo. E um dia eu tô em casa e meu telefone toca para o irmão Matheus. Marco. Eu falei, pois não. É Matheus Jensen. Eu falei, pois não, Matheus. Você ainda quer pregar nos gilhões? Eu disse, claro que eu quero. Eu falei, já falei com o Cisino. Você vem pra festa, tá? Eles não vão te dar nada. Nem hotel, nem nada. Você vem por conta. E você terá uma oportunidade na tenda. Quinta-feira. Às duas horas da tarde. Você ora. Paulo, naquele ano, quando eu fui para os gilhões, eu tô contando os bastidores. Certo. Eu saí de... Eu tava hospedado num hotel. Esqueci o nome do hotel, rapaz. Um hotel muito conhecido ali em Balneário. Só ficava... Era hotel de caravanas, né? Negrini. Hotel Negrini. Eu me lembro que fiquei ali. A gente ia pra esquina pegar um ônibus amarelinho, que era um ônibus que fazia Camboriú, Balneário e Camboriú. Ónibus de linha. E eu ia me... Aquele ônibus entupido de gente. Eu de terninha, gravata. Minha esposa, de irçalha. Ela sentou no banco, eu fiquei em pé. Ela colocou a Bíblia no colo dela. Eu tirei o paletó, que tava muito quente. Ela colocou o paletó por cima da Bíblia. Quando ela levantou pra gente descer em Camboriú, ela puxou o paletó e a Bíblia escorregou e ficou dentro do ônibus. O esboço da pregação. Tava tudo lá. Quando eu desci, não achei essa Bíblia, quase deu divórcio. Fiquei bravo, me esqueci. Falei, calma. Se é de Deus, vai dar tudo certo. Davi e José Carlos, alguém escreveu aqui. Isso, Davi e José Carlos. Isso, José Carlos. Nossa, que saudade dessa turma. Aí, olha o que aconteceu, Paulo. Quando eu cheguei no culto, não era culto, era um quadrado de, acho que dois por dois, o pastor Isaías tava pregando, né? Tava dirigindo o culto. Isaías, aquele gordão. Sim, sim. Era presidente da Argentina, se não se lembra, ou na Bolívia. Eu acho que era da Argentina, que é onde foi o primeiro projeto missionário, que foi a... Esqueci o nome dela. É Paris Pessoalcino que foi pra lá a primeira vez, né? Primeiro missionário de viado. Isso. Aí, olha que interessante, Paulo. Eu sentei perto dele, ele viu que eu tava aflito, ele falou, o que foi, menino? Eu falei, pastor, perdi a Bíblia com esboço e tudo. Ele olhou pra mim e disse assim, quero ver se tu é pregador de verdade. Pregador de verdade, não precisa de esboço. Ele mandou buscar uma Bíblia no plástico. Me deu uma Bíblia em plastificada. Ele disse assim, abre a Bíblia e quero ver tu pregar sem esboço. Naquele dia eu preguei, mas preguei com graça. Falei umas loucuras, Paulo. Que só Jesus da causa. Eu falei assim, meu desejo era que aquele mar de balneário se transformasse em gasolina. E os crentes aqui não vieram pra festa e estão lá, deveriam pegar fogo e arder no inferno. Daí o pastor gostou tanto, você foi pro sonho de José, né? Não, ainda não foi pro sonho de José. Aí ele me falou assim, eu gostei de você. Não, não foi da quinta, daí no domingo da tarde, foi pro sonho de José? Não, não foi. Essa mensagem da quinta. Foi em 98, né? Não tendo ela gravada, foi em 99. Não tendo ela gravada, eu não sei o que foi. Foi em 2000, né? Aí ele me chamou, o pastor Isaí, disse assim, você vai pregar no intervalo. Foi um encontro que o Gideon sorteou uma... Sortearam um carro lá. Depois do sorteio você vai pregar. Chega às duas horas. Eu cheguei duas horas, preparei, orei a noite toda, Deus me deu os quatro poderes que lutam pela vida de um missionário. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aí eu sentei lá duas horas da tarde. Começou aquele negócio, rapaz, de cantor e eles vendendo o número pra sortear o carro. Chegou perto de mim, aquele gênero do pastor Cisino que faleceu, como é que era o nome dele? Ficava no altar, de cabelo grisalho. E com o Amaral... Depois morou na... Passou o Amaral. Passou o Amaral. Passou o Amaral, chegou perto de mim, é um moleque, cara de moleque. Ele abaixou os óculos, olhou pra mim e disse, o que você tá fazendo sentado na primeira fila aqui? Aqui é só pra pregadores? Existe falar profundo? Eu disse assim, é que eu vou pregar hoje à tarde. Falei assim, você é pregador? Ele abaixou, você não tem cara de pregador. Foi nessa pressão psicológica que eu preguei pela primeira vez lá naquele ginásio. O sonho de José foi em 2000, foi no ano da frente. O Alisson tá com a gente que tá online aqui. O Alisson, tudo bom? O Alisson tá morando aqui em Franca, do ladinho da minha cidade. O Alisson Bernardino. É, ele mesmo. Mudou aqui pra trás. Não tá em Portugal, mas não? Não, ele voltou. Ah, continua então. Olha, olha só, assim que terminar a quarentena, começou os cultos aqui na Catedral, que é você aqui comigo, hein? Que maravilha. Tá todo mundo viajando no tempo, o pessoal comentando ali. Pode continuar. Não, história... Eu tenho histórias engraçadas. Pode contar a história engraçada? Vamos lá. Nós lembramos várias engraçadas, né? Principalmente aquela fase, hein? Eu acho que eu vou apanhar depois dessa live, mas vamos lá. Nós tínhamos uma viagem, aí tínhamos o Júnior, o Zé Carlos e o Davi, né? E o Júnior contava aquela história, aquele testemunho, né? Que ele orou pela esposa dele, que morreu e tal. Você lembra da história? Claro. Chorei no primeiro... As primeiras vezes eu chorei. Não, eu chorei muito também. O testemunho era muito bonito, né? Muito forte. O Júnior contou que ele orou pela esposa dele, a esposa dele foi... ressuscitou e tal. Foi forte. E ele contava todo dia, né? Porque a gente pregava todo dia, três vezes por dia. E tinha hora que não saía o testemunho. Tinha hora que ele não contava do jeitinho, né? Aí eu... Mas eu nunca falei nada, é muito sério. O Zé Carlos não prestava. O Zé Carlos da dupla aí, dos irmãos Viana, né? O Zé Carlos... Rapaz, eu lembro... É contador de viagem. É engraçado, né? Lembro como se fosse hoje. Ele tava numa mesa sentada. Eu tava aqui, o Júnior tava de frente, o Zé Carlos aqui, o Davi aqui. Todo mundo comendo, e o Júnior, sério, né? O Zé Carlos falou assim, o Júnior... O que foi, Zé Carlos? Olha o Yuri aí. O Júnior, aquela história lá da sua mulher ressuscitar, você precisa treinar ela mais. O Júnior falou, por quê, rapaz? Porque cada hora você conta do jeito. O Júnior ficou bravo, você me respeita, rapaz. O Júnior vim ver melhor, você me respeita, seu filho de satanás. O Júnior levantou e deu um que gerou o Zé Carlos também pra pegar, pra botar os dois na da van. Tu lembra aquela vez que o Júnior caiu arrebatado com o Pastor Jumar? Me lembro, faz lembrar. O Júnior, o Pastor Jumar, o Júnior caiu arrebatado, né? O Júnior tava meio alocado, caiu no meu pé, assim. Aí ficou um... No momento foi no poder, né? Daqui a pouco ficou um tempão, assim, daqui a pouco abriu o olho. Aí eu falei assim, Júnior, pode levantar. Mas me filmaram direitinho? Pô, meu Deus. Era muito legal o que ela faz. Rapaz, eu lembro um dia, deixa eu contar uma outra história aqui. Pessoal, essa live aqui é uma live descontraída, tá? Tô me contando os bastidores. Os bastidores da história. Eu estava lá no púlpito dos Gideões, pregador da noite, era o Pastor Gesiel Nunes Gomes. Eu tenho uma também, eu tenho uma dessas com ele, que você vai chorar da risada. E eu estava lá no púlpito... Você estava junto lá em Porto Velho, pregou eu e você e ele. Que é o Congresso de Missões, o Pastor Joel Holder. Foi lá no Kelps. Do Pastor Kelps. Vai a sua provar minha. Aí deixa eu contar. Aí tô eu lá, o Pastor Gesiel pregando. E do meu lado estava o Alexandre Silva, o marido da Elaine, o da Elaine de Jesus. Todo bonitão, né? Sempre elegante, né? Braço de ferro, púlpia. Púlpia. Aí, do nada, enfiaram, trouxeram um paralítico e colocaram na frente dele. No púlpito. O Pastor Gesiel olhou para o paralítico, olhou para o... Olhou para o Alexandre e falou assim... Pastor Alexandre! Faz essa mulher andar! O senhor crê em milagres. Ele crê. Então vem cá, Pastor Alexandre. Ele falou, Pastor Alexandre, ore por esse paralítico. O Pastor Alexandre botou as mãos e começou a orar. O paralítico não andou. E o Gesiel foi para lá. Quando o Alexandre ia tirar a mão, o Pastor Gesiel falou, continue orando. Chegou uma hora com o Alexandre orando. Ele falou, o que eu faço? O homem não anda. Eu falei, fala para o Pastor Gesiel orar a ele. E uma vez eu estava em... Eu não sei onde eu estava junto com o Pastor Gilmar. O Pastor Gilmar Santos. E era quando Deus tomava ele naquele poder. Era loucura, né? Você lembra que nós... Era o nosso ícone na época que... Deixa eu só fazer. Abra um parênteses. Como eu sou seu convidado aqui, eu estou na empresa. Vai lá, vai lá. Deixa eu aproveitar a sua audiência. Esclarecer para os irmãos aqui. Que tem uma mensagem do Pastor Gilmar em Camboriú. Que foi o dia que a cega enxergou lá. Que ele veio orar por mim. Para Deus me dar da mesma unção de cura dele. Ele tirou um colete... Eu estava lá, eu lembro. Da Eliane Silva. E ele tirou o colete que sustentava a coluna dela. E ele me chamou. Pastor Marco, venha. E venha que Deus vai te dar da mesma unção. As pessoas acham que eu caí pelo espírito ali. Eu não caí pelo espírito. Pastor Gilmar, como eu demorei para ir até ele. Ele estava com raiva, trava. Quando eu cartei no colete, ele agarrou a minha mão com o colete e tudo puxou. E disse, receba, tu em mim empurrou. E eu caí no chão. Você lembra quando a gente conversava lá no hotel, no Lecoburil? Aí falava, quem vai entregar hoje? É o Gisele Gomes. Aí nós falávamos, rapaz, então tem que se esconder, senão a gente cai. Lembro que ele não tinha jeito. Deixa eu contar. Eu caí no chão. Depois isso me custou tão caro. Porque todo o congresso, nós queriam que eu orasse por cura. Mas não, você ia receber o dom da cura. Aí todo lugar que você ia, você ia te... Todo lugar que você ia te curar. Mas eu não tenho... De vez em quando Jesus cura quando eu prego. Mas não é o ministério. A pessoa sofre por causa disso. E o pastor Gilmar, rapaz, pegou eu na experiência. Era um de manhã, não lembro onde era. Estava eu e ele. Era um congresso grande. Os caras do Maranhão. Aí ele falou, meu Deus do céu, e tal. Deixa eu orar por cura, e tal, tal, tal. Daqui a pouco foi uma mulher, tadinha, com câncer, né? Já de tabelo tal, de quimioterapia, como não é isso. Aí ele começou a orar, começou a orar. Daí a gente mandou a mulher subir. Pastor Paulo Marcelo, expulsa o câncer dessa mulher. Eu falei, como é que eu vou fazer isso agora, Jesus? Jogou a bomba em cima de mim. Aí eu fiquei pensando comigo. Foi, o que eu faço agora? Abracei a mulher, orei, orei, orei. Mas eu não tenho a mesma inspiração. Não teve jeito, não. Paulo, você lembrou daquela festa lá da Kelps? Teve um ano que eu preguei lá em Porto Velho, com o pastor Joel. E quem era o pregador do domingo de manhã era o Paulo Sete Câncer. Paulo Roberto. Paulo Roberto. Você estava junto. Você estava também. Estava, hoje é tarde. Manhã missionária, eu não era o pregador. O pregador era ele. E eu falei, meu, eu quero ver ele pregar, porque eu nunca tinha visto. Não sabe que Jesus aveia muita incura. E de fato... O dia que ele arrebentou, você vai ser piadente que nós estávamos na autarca? Eu não lembro disso. Vamos falar de coisa boa. Aí deixa eu contar. O Paulo começou... Ele começou a orar e Jesus começou a curar muita gente, né? Ele era usado demais, né? Muito. Aí ele falou assim, virou para o altar e disse, alguém aqui quer receber o dom de cura? Eu levantei a mão na hora, falei, eu quero. Ele deu um tapa na minha mão, disse, receba e me deu o microfone. Pô, pode orar, Jesus vai curar. E eu não sou... Eu não sou... Não sou covarde. Levantei e falei assim, os doentes, coloque a mão no local da enfermidade e comecei a orar. Paulo, uma mulher levantou da cadeira de roda. Diante de Deus. Quando aquela mulher levantou da cadeira de roda, aquela kelps foi incendiada e eu fiquei tomado por Deus. Não sei se ela era paralítica, se ela tinha algum problema. Eu sei que ela levantou da cadeira de roda. O que eu fiz? Eu pulei no meio do povo. Com o microfone na mão e disse, encosta em mim. Quem encostar em mim vai ser curado. Aquela... Na hora do pentecostal, na hora do Deus tomar, não tem jeito. Faz isso mesmo. Aí as pessoas tocavam em mim, caíram pro chão. Foi um momento de graça. Eu olhei na parede, lá no fundo. Tinha um homem no... Ele tava com uma muleta. Ele tava encostado na parede, né? Com a perninha balançando, assim. Eu apontei o dedo pra ele e disse assim, vem! E ele fez assim. Eu disse, vem! E ele... Aí eu no microfone, você não precisa ter fé. Que fé tinha Lázaro na tumba? A fé estava em Jesus que ressuscitou ele. Ó, vó, desculpa, desculpa. Quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, pastor. Eu fiz assim, psiu. E o povo comigo. Paulo, eu ajoelhei na frente do homem. E mandei alguém segurar o microfone. Eu olhei a perna, que era menor, né? E comecei pela coxa. Bati a mão na perna, em nome de Jesus, cresça. E comecei a descer. Perna, em nome de Jesus, cresça. Quando bati a mão no joelho. Quando eu bati a mão no joelho, a minha mão informigou na hora. A minha aliança dobrou. A minha mão ficou parecendo que eu tinha batido um ferro. Eu olhei pra cima. Ele olhou pra baixo e disse assim, eu tentei avisar. O senhor não quis escutar. O homem do joelho pra baixo era uma prótese de madeira. Vai escutando. Quando eu vi que era uma prótese de madeira e todo mundo aqui esperando. Eu peguei o microfone. Me dá o microfone aqui. Falei. Levantei, dei um grito. E o povo caiu pro chão. Eu voltei pro público. O pastor Joel Holder, né? Muito querido o pastor Joel Holder. Ele chegou em mim e falou assim, foi o Luciano? O que que deu ali? Eu disse, ah, pastor, a perna do rapaz era de madeira. Não tinha como Jesus curar ele. Aí o pastor Joel pode apresentar qualquer um. Ele não apresenta pelo nome desconhecido como nosso nome. Ele apresenta o nome certinho, né? Lembra quando ele foi apresentar o Nando Menezes lá em Fortaleza? O nome dele é Epimenondas e Panadondas? Sei lá. Tá aqui o irmão Epimenondas. Vai cantar aqui. Chama de Nando. Aí é Panamonda. Aí, Paulo, eu sentei lá no pulpo, né, rapaz? Todo envergonhado. Aí chegou o Fabiano Barcelos. Fabiano também não é gente. Fabiano falou assim, Marco, o que que foi ali? Eu falei assim, ah, Fabiano, a perna do rapaz era de madeira. Ele falou assim, e você não viu se Jesus curou? Eu falei, eu tô te dizendo que a perna é de madeira. Ele falou assim, por que você não levantou a calça pra ver se brotou um galinho na perna do rapaz? Eu queria me morrer. Eu saí daquele pulpo. Eu saí bravo. Eu falei, coisas que acontecem. Teve um ano que você tava pregando com o Aburil no sábado da noite. Aí Deus te tomou, pá, aquele ginásio balançando. Aí daqui a pouco, você chamou o Paulo André pra cantar. Aí o Paulo André tá cantando, você chegou e meteu a mão na cabeça do Paulo André. O Paulo André caiu arrebatado, né? Quando o Paulo André caiu arrebatado, era no auge do Paulo André, o altar tá fumegando, o Nando pegou o microfone. E o Nando e o Paulo não tinham, não se picavam muito, né? E continuou o rindo do Paulo. Quando o Paulo viu que o Nando e o Paulo andou o hino, o Paulo... Que que se misera tá cantando meu... Pegou a minha oportunidade, né? Ah, Jesus, olha... Mas foi um tempo... Era um tempo de muita graça, né? A gente tá brincando. O pastor Luiz Antônio me protegia muito. Muito. Era uma voz no sul do país. Nós estávamos naquela segunda-feira, na última mensagem que ele pregou lá, lembra? Na dívida da revelação... Ele te abraçou naquela mensagem, pra você profetizar sobre a sua vida, que você seria... Tem uma profecia, tem uma profecia dele sobre a minha vida. Eu lembro que você seria perseguido, seria a imã... A responsabilidade que veio é sobre você. O irmão não me deixa falar. Só o senhor falou até agora, mas o senhor... Eu tô falando, você tem que esperar... Fala, fala, fala. É o que dá. Pregadores de multidão, dá nisso. Não adianta. Cada um quer falar mais que o outro. Mas veja só, nós estamos brincando aqui, pessoal, mas só pra vocês não perder aqui o time da glória, né? Tem muitos jovens pregadores assistindo. Isso é pra mostrar pra vocês que todos nós somos seres humanos e agimos por fé. O apóstolo Paulo disse, em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? Parte da ação do pregador é a fé dele. O restante é a inspiração divina, né? E cada ministério é cada ministério, né? Quem se lembra da passagem de Pedro e João na porta do templo, chamada Formosa, vai lembrar que Pedro... Eu sempre gosto de pregar isso, porque as pessoas tomam um susto, né? A Bíblia diz que Pedro olhou pra o paralítico e disse pra ele, olha pra nós, né? Diz, nós não temos prata nenhum, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta. Aí eu pergunto pra igreja, o que aconteceu? E a igreja grita, ele levantou. Eu disse, não. Sentado ele tava e sentado ele ficou. O milagre só aconteceu porque a igreja diz, e Pedro, tomando-o pela mão direita, o colocou de pé. Ou seja, Pedro mandou ele levantar e o homem não levantou. Se Pedro fosse igual a gente, fraco, covarde, Paulo, te iria embora de jeito nenhum. O meu ministério não prestou. Mas, de repente, Pedro usou a fé, levantou o paralítico, ousadia, intrepidez. O que difere um pregador de outro pregador é isso, é a ousadia e a intrepidez. Também é verdade que, tanto na sua vida, no seu ministério, como no meu, você já viu, eu vi, tantas vezes milagres aconteceram fantasticamente. Paralítico andar, eu, no meu ministério, já tumores de câncer saí pelo ouvido, pela boca. Tantos milagres que aconteceram. A gente tá brincando aqui no momento de descontração, mas falando seriamente, nós vimos o mover de Deus. Mas também tem ministérios específicos. Os homens foram levantados pra Deus, pra cura. Outros, né, pra palavra e assim por diante. Mas Deus nos usou muito e nos usa até hoje em milagres e a gente já viu muitos milagres acontecendo. Sempre que eu vou orar por cura divina, eu faço questão de dobrar o joelho no altar e não lembrar Deus, que Deus não precisa ser lembrado, né? Mas eu sempre digo assim, Senhor, você sabe que o ministério que eu tenho não é igual ao do R.E. Soares, não é igual ao do irmão Raul de Miro, nem do apóstolo Agenor Duque. O ministério é o ministério na palavra. Porém, eu tenho o respaldo na Bíblia. A Bíblia assentrada diz, os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberes alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Verdade. Bom, eu vi aqui alguém escrever pra que a gente falasse o pastor Luiz Antônio. Deixa eu contar uma história aqui. Poucas pessoas sabem disso. Eu sofri muito no estado de Santa Catarina, porque o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná, as nossas convenções, elas são bem ortodoxas, né? E como eu era um jovem... Se adequa e se adequa. Isso, como eu era um menino, né? Vindo do interior, eu chegava a assustar as pessoas, né? Como é que alguém deixa um menino pregar num congresso com o peso dos judeuantes? E quem me protegia muito era o pastor Luiz Antônio, ele que era o meu fiador, né? O pastor Luiz Antônio profetizou que eu iria onde poucos iriam chegar. No dia que o pastor Luiz Antônio morreu, no dia que aquele avião da TAM atravessou a pista do aeroporto de Congonhas... Numa segunda-feira. Houve aquela tragédia? Eu estava na minha casa, em Orlândia, estava comigo o Ricardo Oliveira, era jogador, na época o Ricardo jogava no Milan, na Itália, ele veio pro Brasil passar umas férias e ficou comigo. E eu entrei no banheiro da minha casa, porque a gente estava se preparando pra ir pra Ribeirão Preto, porque o pastor Luiz Antônio estava vindo pra minha sede em Ribeirão Preto pregar na escola bíblica, né? E estava muito empolgado, a secretária dele me ligou falando se eu podia ajudar de alguma forma, e eu estava dentro do banheiro tomando banho, não tomando banho, eu estava dentro do banheiro fazendo mexer, ele escovando os dentes, eu não falo a memória, eu sei que de repente me deu um mau súbito, Paulo, e eu desmaiei dentro do banheiro, foi aquele barulhão, aí a minha esposa veio até o banheiro, abriu a porta e me viu cair do lado, me colocaram no sofá, e eu falei, aconteceu alguma coisa muito ruim, eu não sei o que é, não deu um minuto, meu telefone tocou, o secretário do pastor Luiz Antônio dizendo que ele estava no voo da TAM, que havia caído, né? Eu senti que quando o pastor Luiz Antônio foi embora desse mundo, eu senti a mesma coisa quando o pastor Cisino morreu, que eram dois homens que eram fiadores. O equilíbrio, o equilíbrio, era o equilíbrio ali da nossa, era o que nos dava cobertura de verdade, né? Que nos amava. Eram os fiadores do nosso ministério. Verdade, sempre. Nos abraçava, protegia. Quando o pastor Luiz Antônio se foi, e o pastor Cisino também, eu senti que eu fiquei descoberto, sabe? Eu fiquei vulnerável aos ataques do diabo, e passei muitas lutas, porque eles eram intercessores de verdade. Eu, por exemplo, o pastor Cisino, eu preguei a última vez, que acabou o Rio 2016. O pastor Cisino faleceu naquele ano. Eu preguei a última mensagem, na segunda-feira à noite, que eu termino o congresso. Foi a última mensagem que ele ouviu pregar, antes dele falecer. Foi a mensagem que eu preguei. E você sabe que tinha dois pregadores que ele chamava no diminutivo. Era Paulinho e Marquinho. Nós dois. Eram os únicos, né? Que ele chamava na questão de filho mesmo, né? E nós tínhamos, assim, temos o respeito, mas aquela coisa que a gente sentia mesmo do que eles tinham por nós, né? E o pastor Luiz Antônio, a mesma coisa. O pastor Luiz Antônio chamava a gente, quando era pra cobrar, nos cobrava, né? Quando era pra nos proteger, nos protegia. Fazia questão de a gente fazer aquela oração, era do sábado pra domingo, né? Todo ano, juntava os pregadores naquela sala do hotel e nós dobravamos o joelho e ele orava por nós todos, lembra? Era fantástico. Faz falta. Eram homens dos quais o mundo não era digno. Verdade. Faz falta, hein? Pastor Marcos, só pra pessoal ficar mais eufórico ainda. Qual foi a... Na sua concepção, eu tenho... Eu sei da minha opinião, mas sobre a sua. Qual foi o momento, a mensagem que você acha que mais marcou a sua vida? Assim, a mensagem que Deus te deu, que mais marcou o seu ministério? Sem dúvida, é o sonho de José. Sonho de José, né? Só que eu, 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 o sonho de José, eu não estava lá. Depois as outras eu assisti todas, ao vivo. Mas a que mais marcou a minha vida, você pregando, pra mim, foi... Quanto vale um amigo? Aquele dia... Era um sábado à tarde, né? Aquele dia, eu não sei como é que eu falava, eu chegava a urrar de chorar. Eu ainda não era... Foi o primeiro ano que eu fui, preguei na tenda. Não, o outro ano eu fui, eu não era pregador ainda. Eu estava no altar, nem sei bem que eu consegui subir. Eu estava atrás de uma caixa de som. Você estava com a camisa amarela, suspensório, quanto vale um amigo. Eu deitei atrás daquela caixa de som, eu chegava o rádio chorar e eu falava assim, Deus, eu nunca fui ambicioso em nada. Então é isso. Aquele dia. E no outro ano, 2014... No outro ano, eu estava pregando lá em Camboriú também. Mas aquela mensagem foi num momento, assim, que você não sabe, mas na minha vida, como eu creio na vida de todo mundo, eu não estava acreditando mais nada do meu ministério, né? E aí eu falei, poxa, mas Deus me quer como um amigo dele. Aquela mensagem até hoje. Eu lembro os tópicos dela. Uma mensagem que desceu no meu coração, assim, de uma forma tão forte. E o sonho de José mudou, acho, de uma geração inteira, né? Porque eu sempre, quando o pessoal me pergunta na estrada, eu falo assim, são ciclos. Eram os titãs, que nós chamamos de titãs. Passou de Takayama, Gisiel, Falcão e... Gilvã. Sacramento e Gilvã, né? Gilvã e Takayama. Daí entrou o pastor Gilmar naquela brecha, né? Quando o pastor Gilmar foi pra América e tal, o pastor Gilmar Santos surgiu. Aí veio uns outros e tal. Aí quando você surgiu, mudou a escola teológica. Assim, a forma de pregar, a forma de entender a Bíblia, a forma de ver as coisas. Porque eles... Era um momento. Não tinha acesso à informação que nós temos hoje, mas Deus lhe deu uma graça. Porque você foi o primeiro pregador a falar de graça. Da graça. Realmente, o que o evangelho de verdade é. E se a igreja tivesse entendido, assim, desde o início, entender o que é o evangelho de verdade, a graça. Hoje a gente só vê esse negócio, um bate daqui, outro panca de lá. Hoje eu detonei tal pessoa, hoje arrebentei. Cansa, chefe. Cansa. Jesus nunca foi assim. Fala pra mim. Verdade, Paulo. A nossa linhagem assembleiana é uma linhagem muito difícil. O obreiro assembleiano, ele é extremamente provado, testado. É que os nossos pais sofriam tanto pra chegar no altar, que eles faziam todo mundo sofrer, quem quisesse chegar também. Então a gente só apanhava. Era só mensagem de morte. Era mensagem terrível. Era inferno. Era tudo. Quando eu comecei a pregar, eu comecei a olhar a Bíblia do ponto de vista do Novo Testamento. Eu comecei a ver Jesus falar com pecadores. Jesus perdoar a mulher adúltera. Eu vi Jesus entrar no paraíso com ele. Ele não disse que Abraão ia entrar com ele no paraíso naqueles dias. Ele disse que quem vai entrar comigo no paraíso hoje é um bandido. Um bandido que não dizimava, um bandido que não foi batizado nas águas, que nunca tomou santa ceia, que não pediu perdão pra ninguém. Aquele bandido da cruz pediu perdão pra alguém? Pra ninguém. Ele reconheceu Jesus na cruz como salvador e entrou no paraíso com ele no que ele dizia. Foi o último cidadão do feita branco. Isso. Eu contei esses dias numa live aqui, Paulo, pra meus amigos, que quando eu fazia seminário, fazia o curso de teologia, nas aulas de hermenêutica, nós tínhamos que apresentar mensagens, esboços de mensagens, o esqueleto pelo menos, em cinco minutos. A mensagem tinha que ter começo, meio, fim e apelo. Em cinco minutos. E os meus amigos iam por tópicos, que era a nossa geração dos tópicos. Só que eu não conseguia. Primeiro que eu não tinha pulmão forte, não tinha uma voz igual a que você tem, que é privilegiada. Eu sabia, eu gostava de história. E eu li, contava a história. Quando eu terminava os meus cinco minutos, tava todo mundo chorando, incluindo o professor. Só que quando eu terminava, o professor limbava as lágrimas, ia pro meu lugar e dizia assim, Feliciano, você devia ser roteirista de cinema e não pregador assembleiano. Porque púlpito de assembleia de Deus não é lugar de contar historinha, não é lugar de lenga-lenga. Púlpito de assembleia de Deus é lugar de fogo, de glória, de cajado, aquelas histórias todas, né? Isso me machucou muito, isso bloqueou minha vida por um tempo. Aí um dia eu tava orando no monte, eu falei, Senhor, eu queria ser um pregador de verdade. Mas eu não tenho a extensão vocálica. Eu até imitava o pastor Jumar em um minutinho, né? Conseguia fazer, meu Deus! Olha ali o que Deus está fazendo! Eu não conseguia pregar muito. Um dia eu subi no monte, orando, eu falei, Senhor, por que eu não posso ser como eles? E o Senhor disse pra mim, em alto e bom som naquele dia, se eu quisesse que você fosse como eles, eu teria clonado eles. Eu não quero que você seja um eco. Deus me deu essa palavra em 2007, não seja um eco, seja uma voz. Eu não quero que você seja um eco, eu quero que você seja uma voz. Eu falei, mas a minha voz é essa, o Senhor disse, eu vou te usar assim. O Senhor falou comigo naquele dia, a minha unção não tá no grito, a minha unção não tá no vento, a minha unção não tá no paletó, a minha unção não tá em coreografias, a minha unção está no vaso. O vaso sou eu. Deus lhe deu algo que é único, que é fazer, a forma que você prega, é fazer o quê? A gente entrar naquela expressão, parece que a gente saiu daquele lugar que a gente tá sentadinho ali, e você volta há dois mil anos, há três mil anos, você vai lá naquela história. Parece que você tá sentindo o cheiro daquele lugar, o gosto que estão comendo, o vento onde tá soprando, as pedras onde você vai caminhando, você se sente lá dentro, você leva a gente dentro da história, é uma coisa única. E, além de tudo, uma vez o pessoal, sempre dá uma hora só conversa, o empregador sempre conversa, né? Muitos anos atrás, alguém me perguntou, ah, mas o pastor Marco, não sei o quê, não é isso, não é aquilo, não sei o quê. Eu falei, chefe, o pastor Marco tem um negócio que ninguém tem, ele tem graça, a graça que Deus deu pra ele. Uma vez eu te falei, né? Porque você é Davi, né? Lembra que eu te falei uma vez? Você até chorou. Foi o pastor Marco, não adianta, você é Davi. Você pode, do seu jeito que você quiser. Deus te amou, te escolheu. Eu falei assim, achei o meu Davi. Deus te amou como Davi. Tanto é verdade, você hoje, além de ser esse homem que Deus levantou pra pregar, influenciou o mundo, tantas nações, a gente hoje, você é um dos homens mais importantes politicamente do país, entende? Dentro de 513 deputados, você tá entre os 8 e 10 mais importantes deputados de Brasília. A gente que te conhece desde aquela Brasíliazinha com o Britozinho, não é ou não? Aquela Brasília velha. Pô, eu me sinto realizado no teu sonho. Eu me sinto realizado na tua vida, quando eu vejo você no avião presidencial, vejo você na televisão, vejo você dando uma entrevista, vejo você apanhando e perseguido. A gente, eu vejo tudo que nós estamos contando aqui agora, desse seu sonho, ninguém imagina tudo que você já passou, o que nós já passamos, o que eu passei também, que você conhece muito bem a minha história. E eu entrei em Camboriú com um testemunho tão forte quanto o seu, foi até da mesma forma praticamente. Eu fui levar um pregador de carona, né? Cheguei lá, dei meu carro de oferta, acabei entrando na pregação sem estar na lista. Foi a primeira vez. Depois aconteceu tudo o que aconteceu. Então, eu acho assim que... Todos que te conhecem na intimidade, eu acho que a admiração que a gente tem por você é ver o sonho de todos nós, de qualquer simples brasileiro, realizado num menino filho de uma mãe solteira, engraxate, sem ter uma condição financeira de uma família importante, se tornar quem você se tornou. Isso é uma coisa que só Deus... Então, como que eu não vou acreditar? Como que outro não vai acreditar nesse Deus que você prega? Então, é um testemunho muito forte. Deus é tremendo, Deus é lindo. Esses dias de quarentena, pra mim, tem sido, com todo respeito a quem anda sofrendo muito, pra mim, tem sido dias de muita alegria. Porque, em 30 anos pregando o Evangelho, eu nunca estive tão perto da minha família como eu estou nessa quarentena. Eu imagino. A gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto, a gente janta junto, a gente briga muito, discute. Ontem, uma das minhas filhas me chamou e falou pai, a senhora não pode dar um estudo bíblico pra nós, com suas filhas? Eu falei, ah, bora, fiquei muito feliz, né? Então, eu tenho sido, porque eu tenho aproveitado hoje, o que eu não aproveitei a vida toda. Eu sacrifiquei a minha juventude, eu sacrifiquei a minha adolescência, tudo em função do reino. Eu não tenho memórias, eu sempre falo... Pais, Dia das Mães, né? Isso nem se fala, eu preguei em mais de 80 países do mundo, Paulo. Eu fui em 29. Estados Unidos, eu prego lá mais de 20 anos. Eu comecei a frequentar lugares de passeio nos Estados Unidos há 9 anos. Eu fiquei 11 anos indo aos Estados Unidos, só conhecia a casa dos irmãos onde eu ficava, a igreja que pregava, e às vezes ia num shopping comprar um presente pras crianças. No último dia de ir embora ainda, né? É no último dia de ir embora, que sobrava alguma coisa. Porque a minha família não tinha visto para ir para os Estados Unidos, o visto foi negado 4 vezes. Então, eu fui para a Europa, eu conheci o mundo, na verdade, eu só conheci o aeroporto, a igreja, o lugar onde eu ficava para dormir. E é impressionante, por exemplo, a gente foi em tantos países, a gente, por exemplo, tantas vezes atendemos o pastor Wesley lá em Londres, Londres, uma cidade maravilhosa, ele chegava a entrar naquele Ibs, lá que era do lado do Wembley, né? Saía de lá para a igreja, da igreja era a casa do pastor Wesley para jantar, que ele leva a gente lá, ia ficar, e para a igreja, eu cheguei em Londres tantas vezes, era um sonho conhecê-lo, não conhecia, porque a nossa vida era o quê? Pregar hotel, pregar. Não, eu sempre tive muita responsabilidade nisso, porque eu sempre dizia aos irmãos, aqui eu sou o servo, eu sou o convidado para pregar, mas na verdade eu sou... Mas é uma coisa lúdica, o respeito que você tem pelo altar, eu sou testemunho. Você acabou começando, no começo da live você disse isso, hoje você não precisaria sair de uma viagem internacional e ir para um púlpito, ou ficar nesse, agora no carnaval, eu estava com o Marcinho, eu fui entregar uns documentos para o Marcinho e para o Charles, você pregou de manhã, no sábado, aqui no interior de São Paulo, foi para a Bahia pregar numa vigília, e voltou para pregar de manhã de novo aqui em São Paulo, eu falei assim, eu fiquei cansado só do Marcinho de contar o teu itinerário, eu falei, como é que pode? É a paixão que eu tenho pelo altar, né? E pode contar uma coisa? Eu amo isso, eu amo, eu só me sinto, vou contar aqui para vocês, eu venci na vida, eu tenho uma vida confortável, tenho uma casa bonita, tenho filhas que estudam na faculdade, eu não posso reclamar de nada, Deus me deu tudo que um homem precisava ter, e um pouquinho mais, mas eu me sinto feliz realizado quando eu estou com o microfone na mão pregando. Uma vez, e muitos pastores fizeram isso comigo, e não foi uma vez, foram inúmeras vezes, que eu fecharam portas para que eu não pudesse mais pregar. Deixa eu contar aqui agora para os itinerantes que estão nos assistindo, esse segredo aqui, Paulo. Depois de muitos anos, no começo eu batia muito nos pastores quando pregava, eu espancava, por quê? Porque eles me perseguiam, e bloqueavam, não me deixavam pregar, era uma tristeza. Hoje, com os meus cabelos brancos aqui, minha barba branca, hoje eu entendo o que acontece. O ministério do itinerante, é um ministério muito lindo, o evangelista, é um ministério que destaque. Lembra dos cinco dons ministeriais de Paulo? Fala aí para mim. Efésios, né? Ele mesmo deu uns para pastores, profetas, vou até abrir aqui, Efésios 2.8. Lê aí para nós. E ele mesmo deu uns para pastores, evangelistas, profetas, apóstolos e mestres. É. Lê aí para nós. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4.11. Pronto. Então, com a graça na cabeça, 2.8 é a graça. São cinco. Cinco dons ministeriais. O maior. Profetas, evangelistas, pastores e doutores. A mão representa os cinco ministérios. O evangelista é o dedo do meio. É o dedo que aparece. É o que dá beleza à mão. A beleza da mão está na diferença dos tamanhos dos dedos. Então, eu comecei a pensar, Paulo, eu me coloquei no lugar de um pastor e entendi por que os pastores, às vezes, tem uma picuinha, uma rincha comigo e com você. Pergunta por quê? Por quê? Porque todas as vezes que nós vamos na igreja deles, o evangelista é o provocador. O evangelista é aquele que fica procurando coisas na Bíblia que ninguém encontra. Deus nos revela nas entrelinhas da palavra. A palavra rema está conosco. E quando você vai para a igreja e entrega aquela mensagem de provocação àquela igreja, aquela mensagem que põe a igreja de pé, que os crentes choram, que são batizados com o Espírito Santo e curados. Quando a gente vai embora, a gente deixa uma atmosfera de graça na igreja. E aí a igreja vai cobrar isso para manter. Aí no próximo culto, o crente vai lá e participa do culto normal. Aí o Monshuri que vai lá e entrou aqui com nós. Que benção. A Shuri, eu fiz uma live com ela dia desse. Aí, Paulo, olha o que acontece. O crente começa a falar, pastor, que congresso lindo, aquele dia que o pastor Paulo Marcelo estava aqui, né? Que coisa linda quando o pastor Marco Feliciano pregou. Mas quando o senhor vai trazer de novo? E começam a falar, quando vai trazer de novo? Vai despertando um ciúmes, Paulo. Nós, como evangelistas, arrumamos um problema para o pastor. Porque o pastor leva para a igreja o que a igreja precisa. Arroz com feijão. O que sustenta o ser humano é o arroz com feijão. Não é a picanha, não é a lasanha do domingo. Por isso que é só os domingos, né? Então, quem sustenta a igreja, eu sempre digo isso, é o pastor local. Agora, tem pastores também que nós conhecemos, se você conheceu e eu conheci, que são pastores que sabiam, eles tinham tanto respeito para a gente também, que nos levavam para resolver certas situações que quem vem de fora tinha como falar para a igreja. No sentido assim, daquele, precisava de um movimento, precisava daquele momento, né? Verdade. Isso aqui vale até uma palavra para quem está nos ouvindo. Um dia desse aqui na minha igreja, que agora eu pastorei também, um irmão falou para mim, pastor, eu não vou mais ir no culto, não, porque... Eu falei, por quê? Ele falou para mim, é porque eu me convertei, eu congrego na igreja do pastor Marco Feliciano, mas o pastor Marco Feliciano nunca está aqui, eu tenho que ouvir esses outros pastores preguem essas mensagens, eu quero a mensagem do pastor Marco. Nós começamos a ouvir o diácono presbítero que falavam, e eles que foram nossos mestres, não foi não. Sim, aí deixa eu dizer para ele, deixa eu dizer para você o que eu disse para ele, eu falei assim, olha, eu viajei o mundo inteiro, eu comi nos melhores restaurantes desse mundo e as comidas mais exóticas. É claro que eu me recordo de algumas delas, tem comidas que marcaram a minha vida, mas se eu dependesse dessas comidas para sobreviver, eu estava morto. O que me sustenta é o arroz e o feijão. Todo dia. Pega essa palavra para você, pega essa palavra para você que está nos assistindo aí, o que sustenta você na igreja é o arroz e o feijão do seu pastor. Se você parar para me ouvir como evangelista pregar todo dia, em 30 dias você... Vai cansar também. Vai. Em 30 dias você fica maluco. Só falar uma outra coisa para o senhor. Esse dia você me mandou para mim um vídeo de um... Nós nem sabemos o nome dele, do cabra. Você lembra? Arrebentando os itinerantes, falando assim, agora quero ver esses itinerantes que estão jogando igreja para pregar, quero que tudo passe a fome e tal. Ah, sim. Você que me mandou. Sim. Eu fiquei vendo aquele vídeo um dia e falei assim, meu irmão, isso é um frustrado, porque o que esses itinerantes, o que esses cantores, esses meninos que estão assistindo a gente agora, sofrem na estrada, sonhando, acreditando num ministério. Não é verdade ou não? Abrindo mão do que você falou, abrindo mão de família, abrindo mão da casa dele, abrindo mão de tudo, por causa do que tem dentro dele, que arde dentro dele. É muita gente covarde, né, gente, né, pastor Marcos? Vou falar uma coisa dessa. E muita gente que bateu nos itinerantes a vida inteira e na verdade o que acontece, a igreja sempre precisou dos evangelistas, porque Paulo, Pedro, todos eles começaram o quê? Jesus era um evangelista itinerante, porque não parava em cidade, cidade, percorrendo toda a Galiléia, a Judéia e a Samaria. Ou seja, o nosso evangelho que Jesus nos deu para pregar é uma coisa fora do... Eu viveria tudo que eu vivi de novo. Sofrimento, alegrias, tristeza. Já me perguntaram isso. Você se arrepende? Eu digo, não, faria tudo de novo, sofreria tudo de novo. Tudo de novo. E você sofreu, a conversa está tão boa que infelizmente o Instagram só dá uma hora. Só dá uma hora, está terminando, só 7 minutos. Daqui 7 minutos ele vai encerrar. Então deixa eu deixar... Pode falar, fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu estava assistindo um filme de guerra algum tempo atrás e eu vi um capitão falar com dois tipos de soldado que ele tinha. Ele tinha o artilheiro e tinha o fuzileiro. E ele começou a explicar, olha, o fuzileiro é aquele soldado que vai para frente, ele vai para fuzilar. É o soldado linha de frente. Você já deve ter assistido um filme de guerra, Paulo, daquelas guerras de antigamente. Os caras ficavam em linha. Os que ficavam aqui na frente para brigar com o outro, a pergunta que fica é se você fosse soldado, você queria ficar ali na linha de frente? É claro que não. Claro que não. A gente não queria. Mas por que as pessoas aceitavam ser fuzileiros? Porque para cada fuzileiro havia um artilheiro. O artilheiro era um soldado que ficava num ponto estratégico nos flancos. Ele era encarregado de guardar as costas daquele fuzileiro. O fuzileiro era o corajoso. Ele ia abrindo o caminho. E ele ia crendo que atrás dele tinha alguém que estava cobrindo ele, que era um artilheiro. Eu estou todo arrepiado. Olha, já peguei a visão. Deus te chamou, Paulo, e me chamou para sermos fuzileiros. Nós somos fuzileiros. E o fuzileiro é aquele que leva tiro. É o primeiro a tombar. É o primeiro a se machucar. É o primeiro a se arrebentar. E... E às vezes contava com quem vinha atrás e não nos dava cobertura. Nós só estamos de pé, Paulo, porque tem alguns artilheiros que ainda oram pela nossa vida. Verdade. Eu vi muita gente aqui falando de você, que te ama, que ouviu suas pregações. Muita gente que Deus tocou através da minha vida. E é graças a vocês que nós estamos de pé. É uma geração inteira que nos ajudou em oração, nos admirando, nos esperando. O que seria dos fuzileiros e dos artilheiros. Eu vou encerrar contando uma história, um testemunho que aconteceu comigo. Pastor, a gente dá um salão para o senhor aqui. Paz, meu pastor. Paz, meu pastor. Paz, meu pastor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe. Paulo, alguns anos atrás eu estava na minha casa e recebi uma irmã de oração. Ela almoçou com a gente. Ela terminou de almoçar e ela sentou no sofá e dormiu. e aconteceu com ela o que aconteceu com Pedro naquela visão. Depois do almoço, Pedro teve um arrebatamento de sentido, uma epifania. Aquela irmã, ela teve uma madorna e quando ela voltou, ela voltou num grito que nós assustamos. Ela sentou comigo, com a minha esposa, e disse assim, olha, eu adormeci e fui arrebatado. Eu apareci em uma sala que tinha uma mesa grande oval, vários homens de terno e um homem presidia a reunião. Ela disse que eu estava atrás dele e ia na frente dele em papel escrito Feliciano. Ele marca Feliciano. E o homem que estava presidindo a reunião, no sentido horário da mesa, começou a perguntar o buru, o que você tem feito para parar ele? E todos eles tinham a sua arma. Um disse, eu tenho colocado mulheres, o outro dinheiro, o outro fama, o outro intriga, perseguição, armadilhas. Todos tinham uma arma contra mim. Quando o último terminou, ela disse que o homem que presidia a reunião deu um tapa na mesa e gritou, e por que é que vocês não conseguem derrubar ele? Ela disse que instantaneamente o terno deles desapareceu e eles viraram demônios. E todos de cabeça baixa, obedecendo aquele demônio-chefe, apontaram para um canto da sala e abriu um buraco na parede e eles disseram, se fosse só o Feliciano, a gente já tinha derrubado. O problema não é ele, o problema é aquilo ali. Quando ele derrubou para aquela parede, entrou uma avalanche de gritos e orações e de pessoas. Oh, aleluia, hein? Aleluia. Ele disse que ela disse que era oração de irmãs de oração. Aleluia. Deus, guarda o pastor Marco. Aleluia. Guarda, guarda ele, Senhor. Então, hoje eu peço em nome de Jesus para vocês que estão aqui assistindo essa live, amem os itinerantes, tenham paciência, principalmente com os meninos mais novos que estão chegando. Tem muitos deles que estão querendo desanimar porque estão em um período de quarentena, sem vida em casa, sem agenda. Sem agenda. Eu quero profetizar sobre vocês que assim que terminar essa pandemia, as igrejas vão precisar da gente de novo. A gente vai dar uma palavra de fé, de esperança. Então, não vai faltar agenda para vocês. Vocês vão ter uma unção de Deus para pregar, vai animar o coração da igreja. e vamos preparar o caminho para a volta de Jesus porque estamos vivendo o princípio das dores. Entramos nas dores de parto. Jesus está... Mateus 24, pés terremotos e chegou o momento. O pastor Marco, vou pedir aproveitar esse segundinho só e pedir oração pela sua vida. O povo de Deus, olha aí pelo pastor Marco, pelo presidente da república, por esse país, pastor, que vai passar um momento agora daqui para os próximos anos e não vai ser fácil para ninguém. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus, a igreja juntos e vamos crer que antes da vida de Jesus um grande avivamento será derramado nessa terra. Com certeza. Já estamos em avivamento. Nós tivemos o jejum no dia 5 de abril. Quem assistiu aquele videozinho? Eu consegui fazer toda aquela articulação brasileira. Os líderes apoiaram e abraçaram a causa, né? Isso. Deus ouviu nossas orações e estamos aqui numa guerra tremenda. E sabemos que vocês sempre têm orado lá pelo presidente quando está com ele, né? Orado e também feito a diferença lá em Brasília com tanta coisa que está acontecendo agora. Eu te amo, meu amigo. Senhor, é um ícone. Eu te abençoo. Deus abençoe. Deus abençoe o Charles Augusto. O Charles que falou pra mim, o Paulo quer fazer uma live, se você não pede pra mim, você vai falar com o Charles. É que eu tenho medo de falar contigo que às vezes é muito... Eu falo assim, eu pergunto assim, sabe o que eu faço? Eu falo, Charles, mas sim, como é que está o humor do chefe hoje? Dá pra falar com ele? Porque quando está muito melhor em Brasília, eu tenho medo de falar contigo. Tamo juntos. Vamos fazer hoje, né? com dias, se der até tempo. Vamos sim. Foi muito legal. Deus abençoe vocês. Só amor. Tamo juntos. Fica com Deus. Paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.